Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e bem-vindo aos desafios dos Fuscas, é, o episódio de hoje vai ser só de Fusca, tá, nós vamos começar com esse Fusquinha aqui numa pista bem difícilzinha porque ela vai ter umas partes fechadas, ela vai ter umas partes mais abertas pelo que eu li, então assim, ela vai ser bem complicada, né, o Fusquinha, pelo que eu sei, ele é comum, ele não tem nada de mais, mas no final nós vamos ter um Fusca turbinado até com nitro, isso vai ser irado, vai ser uma perseguição de Fusca com nitro, o troço vai estar top, e é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem os vídeos, assinem o sininho de notificações aí, que ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Vamos ligar o nosso Fusquinha pra escutar o barulho dele aqui? Ó, é, é um Fusquinha comum, né, tem muito que escutar, mas é isso aí, vamos nessa, vamos começar essa corrida aqui, então, e vamos lá. Eita, nós já não deu certo aqui, vamos de novo, isso aí, vamos lá, vamos acertar, aí, 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 o Fusquinha escorregou. Ih, rapaz, é patina pra caramba o bichinho, hein, aí, canta pneu de tudo quanto é jeito, isso aí, 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 já deu um esfrega. Cadê, cadê o resto da pista? Nossa senhora, tá complicado, tô suando. Um zigue-zague sim, motor já tá meio fundido, é, dá, é coisa bem boa. Ó, ó, cantou pneu. Ai, 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 agora a coisa ficou feia. Ai, ai, ai. Nossa senhora, puxaram ali, hein. Uh. Uh. Não sei como é que eu não quebrei a roda ali. Ai, ai, ai. Ai, vamos, Fusca. Ai, tem um hidrante ali. Nossa. Isso, animal, não sabe engatar a marcha? Bah. Ai, 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 ai. É, peraí, pra cá, pra cá, pra cá. Ai, 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 vira, vira, Fusca. Agora tem que ir rápido. Vamos, Fusquinha. Vamos, Fusquinha. Vamos, Fusquinha. Uh, Fusquinha guerreiro. Demoliu metade do Fusca, mas não dá nada. Ah. Caraca, teu, Fusquinha é difícil. Que isso. Agora ferrou. Dirija de ré. Uá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caraca. Ah, vou fazer patinar de qualquer jeito. Ai, eu tô com o ouvido meio quebrado. E agora, por onde? Eita, nós. Caraca. Que? Não tô enxergando. Não tô enxergando. Vira, Fusca. Ali, vai passar. Vai passar nada. Ah, é. Aí, vai de novo. Ok, motorzinho super aquecido. Ai, quase bati. Ai, ai, ai. Para de se jogar, cara. E aí, subiu. E desceu. É que se eu extrapolar, aqui eu saio de lado. Ficando. Vamos lá. Bora, 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 bora. O volante... Ei. Terceiro lugar. Essa foi mal, hein? Caramba. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Beleza, vamos para o próximo desafio de Fusca, então. É isso aí, gurizada. Tamo na pista de loop agora com o nosso Fusca turbinadão aí, ó. Acende um pouquinho, ó. Ó as explosões. Ó o nitrão lá, ó. O nitrão no meio do vidro lá. Ah, que coisa linda. É isso aí. Desafio. Dá uma volta o mais rápido possível nessa pista aqui. Esse é o desafio. Beleza? Vamos nessa. Tem que tomar cuidado na tirada de pé aqui, que eles porregam. Esses caras não podem tirar o pé muito rápido. Ah, 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 ah. Meu Deus, aqui dá uma esmergadinha, né? Ah, já era. Não rolou. Faz parte. Vamos de novo. É isso aí. Vamos lá. Tamo no loopzinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, ah. Estamos completados. Vamos entrar na curva inclinada. A saída dela tem que ser uma reduzidinha ali pra ele não se chocar, porque ali ele flutua um pouco as rodas, né? Ele sai da roda do chão ali. Aqui também, ó. A curva vai diminuindo. Ele vai e tira as rodas do chão mesmo. Tem que pegar a velocidade. Nem usei o nitro ainda, tá? Vou usar o nitro pra quando vier o loop grandão. Ou uma subida mais punk. Ah, aqui pra aqui, ó. Ai, ai. Aqui eu botei o nitro. Ah, botei o nitro tarde demais. Não rolou. Beleza. Bora de novo. Isso aí. Chegamos naquele loop então que a gente não tinha feito. Ai, ai, ai. Vamos que agora ele fez. Ali eu usei o joguinho, mas já me enrolei um pouco na língua também. Blá, blá, blá. Ah, ah, ah. Ai, ah. Ele quis dar uma rabiada ali. Não, não rolou. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ai, vamos ativar o nitro que agora o bicho pega. Hum, vai, 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 cara. Vai. Isso aí. Tô com o nitro ativado. Porque aqui agora a inclinação vai pegar. Aí. Baita curva. Saída da curva. Tem que diminuir. Reduz a linha de chegada. Bombou. Uma voltinha como a gente tinha falado. Olha isso aí. Show de bola. Beleza. Fechou. Agora, por último, a nossa perseguição. Vamos nessa. Então tá, gurizada. Última parte do nosso vídeo, então. Nosso Baja. Fuscão Baja. Contra um verdadeiro monstro. Olha só isso. Não sei como eu vou parar essa coisa. Vai ser bem complicado, na real. Porque ele é muito pesado. Ele é muito forte. Anda muito. E o nosso Baja não é a grande coisa, né? Nosso Baja é um fusquinho. Então, na real, acho que eu vou ser destroçado. Mas faz parte. Vamos lá. Vamos tentar parar isso daqui, que é o nosso desafio. Voltar pro nosso Bajazinha aqui. Nosso minúsculo Baja. E vamos fazer ele fugir de nós, então, né? E lá se vai ele. Bora pra perseguição. Ai, 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 ai. Quase já passei reto, ó. Nossa, sumiu na frente. Ele passou reto. Opa, o Bajazinha anda, hein, tio. Ô. Ainda bem que o Baja é o Baja, né? Ai, ai, ai. Eu tenho que lembrar de engatar a marcha, né? Dei uma recuperada ali. Tô me encostando. Ele se errou na curva. Olha, tá se errando sozinho lá. Ih, 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 ih. Não fizemos nem esforço. Vai, tchau. Tchau pra ti. Ai, ai, ai. Fui junto. Eita, nice. Eita, nice. Hã. Ih. Será que eu consigo desvirar? Ah, acho que eu consigo, ó. Desvira. Desviramos. De uma maneira meia suja, mas desviramos. E, ó. O Fusquinha aguentou, hein. Cadê? Olha lá. Ah, ó. É, isso aí. Ele ficou preso. Já era. Vitória pra gente. Beleza, cruzada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. O Fusquinha. Obrigado.